Guerreiro, o senhor é de alguma banda de rock? Isso é uma guitarra, é? Não, senhor. Ajeita esse fuzil, militar. Isso aí é muito bom. Senhores, o fuzil é como se fossem suas mulheres. Então não percam eles, tá? Atenção redobrada. Cadê meu fuzil? Meu fuzil. Ei, meu fuzil, meu fuzil. Sei não. Bora começar a instrução. Vamos lá, de pé um dois. Sargento, eu perdi meu fuzil. Perdeu o fuzil? Sim, senhor. Pode deixar que eu vou providenciar um fuzil para o senhor. Olha ali, tira o dedo do gatilho, Dionísio. Cuidado com a ponta e cinquenta, hein?